Maria da Graça Xuxu Menegas Xuxuta X Xurumela A da Maria Japonesa Que minha filha seja muito feliz Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é a bonita e é a bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Quando eu ficar velhinha, não deixa eu só ficar falando da nave Que eu descia da nave falando bom dia amiguinhos Não faz isso comigo Você vê as pessoas falando depois de 30 anos na televisão Não são 32 mesmo Não são 30 Eu vou escrever uma nova história Eu vou escrever a minha história Que vocês tenham certeza que vão me ajudar a escrever cada página Amo quando as pessoas me submestimam E depois são prazerosamente surpreendidas Claro que o azul vai adormecer o dia Vai vir a noite, aproveite e liberte suas fantasias Eu posso ser o seu vampiro Eu posso ser o seu anjo bom Então relaxe bem, mas sua sede curta o meu som Quando você está perto o tempo voa O clima rola numa boa Quero ficar contigo até o dia clarear Porque o sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero um farol Estes olhos iluminando a minha vida Se eu não alcançar os números que muita gente gostaria que alcançasse Não tem problema, eu já alcancei o amor de vocês Que isso é bem melhor que qualquer coisa Eu irradio todas as cores Pros beija-flores de céu e mar E permaneço dentro do berço Quando me esqueço de despertar Esse ano aqui a Catiú tava falando pra mim Eu tô te vendo tão livre, leve, solta E realmente é um ano de mudança na minha vida Não tenho pressa São novos tempos Temos assunto A conversar Não tenho preço São outros tantos E os desencantos Não vou guardar Essa cara de 53 anos Me ame como puder A melhor mãe A melhor mãe, a melhor filha, o melhor trabalho E o amor das pessoas Se eu tenho tudo isso, é porque vem de Deus Não pode ter vendo lá de baixo Desabafei Me ame como puder E o amor das pessoas E a melhor mãe, a melhor mãe E a melhor mãe O que é o que é o que é?